O senador Sérgio Moro se pronunciou publicamente nesta segunda-feira sobre o inquérito que foi instaurado para apurar uma suposta conduta ilegal do ex-juiz da Lava Jato. Moro descreveu o inquérito como, abre aspas, fantasias confusas de um criminoso condenado e sem elementos que a suportem. Aí faz uma referência ao ex-presidente Lula e também ao Tony Garcia, que é o ex-deputado estadual lá do Paraná, que, segundo o Tony, teria sido forçado por Sérgio Moro a grampear vários personagens do Poder Judiciário, tanto do Paraná quanto do Brasil, como inclusive ministros do Superior Tribunal de Justiça. Pode subir, Danã, por gentileza? O Moro também afirmou que a defesa dele não teve acesso ao inquérito que tramita em sigilo no Supremo Tribunal. Federal.